Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Salve, salve, Paraíba! Muito bom dia! Nós estamos começando mais um programa Cantos e Contos, Nonato, nesta manhã de domingo, já com cheiro de São João. Está começando o mês. Quem faz conosco o programa de hoje, poeta? Quem faz conosco na mesa de cultura o programa de hoje é a Suelen Garcês. Ela é Relações Públicas do Balaio Nordeste. Está aqui recebendo os aplausos da nossa plateia. Ao lado da Suelen, a Evânia Farias de Lucena, que é coordenadora educacional, também recebendo os aplausos. No palco, com os Jonatos, na parte musical, acompanhado por Lucenildo Miliano, na sanfona, Oséias Pereira no sax, Daniel Coimbra no cavaquinho, Wagner Santos no baixo, Nino Silva no zabumba e na percussão Beto Bala. O Nordeste agora sabe, seu talento onde se expande, Josildo Sá é tão grande que o Pernambuco não cabe. O seu talento é, enfim, do samba que canta é lindo e sua cotação é alta. É elétrico, noite e dia. Na Chesf falta energia, mas em Josildo não falta. Vem pra cá, Josildo. Canta, poeta. Segura. Segura. Muito boa noite. Bom dia. Segura. Segura. Vamos lá. Quem não quiser dançar, saia do meio do salão, que a dança hoje é pra quem tem disposição. A mulherada tá na base da chinela, o suor tá na canela. Quero ver o poeirão, eu quero ver o poeirão, eu quero ver o poeirão. Eu quero ver o poeirão, eu quero ver o poeirão. Eu quero ver essa morena que você tem, eu quero ouvir a batidinha do seu coração. Quero ter você comigo, quero o seu bem, quero ver minha querida, levantar o poeirão. Eu quero ver o poeirão, eu quero ver o poeirão. Eu quero ver o poeirão Eu quero ver o poeirão Segura para aí, que maravilha Esse é o samba dilatado, chegando Olha, cumpadre, semana que vem No terreiro, um ladigado, semana que vem Vai ter um samba dilatado, semana que vem Eu vou dar uma forrosada, semana que vem Dá no gogó, um ladigado, no gogó Pra cantar, ia se esquerquece no forró Ai a culpa semana que vem Vindo o terreiro lá de casa semana que vem Vai ter um samba dilatada semana que vem Eu vou dar uma forrosada semana que vem Tá no gogó, tá no gogó Pra cantar e as escandalhas no forró Ei, ei, mas que coisa boa E ninguém gosta de forró mais do que eu E até acha que esse povo é todo meu E de repente o mundo fica miudinho E é por isso que eu só danço agarradinho Duas coisas e o do valor É o forró com sanfoninha e o fungado, meu amor Ei, ei, mas que coisa boa E ninguém gosta de forró mais do que eu Pois até acha que esse povo é todo meu E de repente o mundo fica miudinho E é por isso que eu só danço agarradinho Duas coisas e o do valor É o forró com sanfoninha e o fungado, meu amor Segura É o Nona Bonito, parceiro É pra virá-lo bisome Segura Segura Que maravilha Todo pé rapado quer dançar com meu amor Por isso é que eu não vou pra aquele forró Eu passo o pé da virapó Ele tem furacão, ressuscita o navio Eu pego, come, dou o pó Se o caba safado for dançar com meu bem Vou ficar jogado e não respeito ninguém Aí o pau come, aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Eu fico todo arrepiado Estigado, malucado Se me sinto desprezado No forró, tá meu bem Se meu bem Um outro homem for dançar Não sei como vou ficar E com respeito ninguém Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau come Aí o pau come Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Eu fico todo arrepiado Estigado, malucado Se me sinto desprezado No forró, tá meu bem Se meu bem Um outro homem for dançar Não sei como vou ficar E com respeito ninguém Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo de ser homem pra virar o bisome Aí o pau come É Eu deixo de ser homem Isso Ui Yeah Valeu Jardim do Sá Maravilha Diretamente do Recife E hoje é diretamente do Cantos e Contos Aqui do Sindicato dos Bancários Da Avenida Beira Rio Para toda Paraíba Jairzinho do Sá Que esteve conosco, Donato No tributo que nós fizemos aqui O primeiro programa do ano Um tributo a Gonzagão E ele veio aqui Incendiou E aí deixou o gás todo na plateia E aí veio hoje Pra acabar de terminar o incêndio Graças a Deus Assim é um prazer estar aqui Nesse programa maravilhoso Né A gente aqui Fica muito feliz na Paraíba Nossa cidade Nossa Nosso estado irmão Onde tem grandes forrozeiros Inclusive agora cantei dois forrós Forró do Poeirão Né E pra virar o bisome Forró Paraibano Mesmo Cecel E muito feliz aqui Com esse convite Os nonatos Obrigado assim A toda a produção Celso Que me convidou Pra vir pra cá E tem essa plateia maravilhosa Pois é É Isso Isso Esse é o primeiro samba de latada gravado Isso é de João Silva Ê Ê Ê Agulha Mulher Deixas de tua moradia Pra viver de boemia E viver nos cabarets E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E hoje nós vivemos de bebidas Sem consolo, sem guarida Amor do enganador Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Inimigos do amor Muito bonito E viver nos cabarets E eu E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E eu Pra não morrer de tristeza Me sento na mesma mesa Mesmo sabendo quem és E hoje nós vivemos de bebidas Sem consolo, sem guarida Amor do enganador Quem era eu Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Vai, Luciano Nildo! Liga aí! Vamos ouvir! É! Fastiga! É! Puxa aí, meu filho É! Esse é Lube Liano Na safona E hoje nós vivemos de novo Nós vivemos de bebidas Sem consolo, sem guarida Amor do enganador Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Quem era eu Quem era tu Quem somos agora Companheiros de altra hora Inimigos do amor Josildo Sá Quero cantar uma música Que chabinha É uma música que eu fiz Com meu parceiro Anchieta Dali Grande compositor Parceiro de Itacaratu E é o samba dilatado Nosso é esse A Cunha! Samba dilatada Pra vocês! Swim! Sambas dilatadas Swim! Saquinha! Swim! Tinta a música Tinta a música Tinta a música Se viu o couro comer E Maria com a saia marrotada Sapatiava até o dia amanhecer Maria, Maria, mania minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, mania minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar E o velho bardo Vi o ler o seu corrado Tocava um corpo Suculento, sucopado As dançadeiras Respondiam no trinado Batendo o pé Com o refrão bem afiado Maria, Maria, mania minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Carinha, Maria, mania minha Se vinha aflorar Carinha, você vinha aflorar De tocador pra tocador Doi rimualdo Rastava um banjo Com o fator infinitado Seu marranjo Para o céu foi destinado E aqui, chapinha Dormia o sol acordado Eu falei Eu falei Vai! Onde? Onde? Isso, isso, isso É comigo, assim Aqui, chapinha Tinha samba dilatada E no portal da madrugada Serviu o couro com pê E Maria com a saia marrotada Sabateava até o dia amanhecer Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar E o velho bardo Violira o seu gonrado Tocava um corpo Suculento, sincopado As dançadeiras Respondiam no trinado Batendo o pé Com o refrão bem afiado Maria, Maria, maminha minha Na porta da camarinha Você vinha aflorar Maria, Maria, Maria Bonita! E a porta da camarinha Você vinha aflorar De tocador pra tocador Foi rimo alto Arrastava um banjo Com o farto hipnicado Seu parranjo Para o céu foi destinado E aqui chapinha Dormia o sol acordado Eu falei É o seguinte Estira Estira O lindo Isso É o seguinte Segura aí Barral de mão não é vindo É Segura aí Isso É o seguinte Viva Luiz Gonçalves É assim Mais um bacana Vai Isso 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 Seu delegado Diga a vossa senhoria Eu sou filho de uma família Que não gosta de voar Matriz Antônio No forró de mané Vida Tive que fazer bonito A razão vou lhe falar Que bola do ganjar Preado Recurreco Na safona Zé Marreco Se danaram pra tocar Pra que vale pra lá Dançava com a rosinha Quando o Zé Cabicioninha Me proíbo de dançar Sou delegado Sem encrenca Eu não brigo Se ninguém bule comigo Eu não sou homem pra brigar Mas nessa festa Céu meu pôr pedia calma Tive que pegar nas armas Pois não gosto de apanhar Fazer pra se assombrar Contou para o cole Mas o cava Não é mole Quis partir pra me pegar Puxei do meu punhá Sofreu o pandeiro Eu botei tudo pro terreiro Eu fiz o samba Se acabar É Assim A zéca se assombrar Mandei parar o fole Mas o cava Não é mole Quis partir pra me pegar Puxei do meu punhá Sofreu o pandeiro Eu botei tudo pro terreiro Eu fiz o samba Se acabar É E morena quando tu chega Com seu pole pole No forró Eu fico doido De juízo mole Louco Se o mato Só de tanto ouvir Dizer Gente chega Que a nega Vai mexer Pra gente ver Vai E quando para o tocador Ela fica sozinha No salão se rebolando Nessa tamanquinha Fico Se o mato Só de tanto ouvir Dizer Gente chega Que a nega Vai mexer Pra gente ver Vai E morena quando tu chega Com seu pole pole No forró Eu fico doido De juízo mole Louco Se o mato Só de tanto ouvir Dizer Gente chega Que a nega Vai mexer Pra gente ver Vai E quando para o tocador Ela fica sozinha No salão se rebolando Nessa tamanquinha Fico louco De gritar Só pedindo Pra você Mexe nega No capricho E bota os galas Pra ruir Ai, ai, ai Comigo E na cadeira de balança Eu vi o rosto dela Que beleza de sorriso Eu vi na face dela Que beleza de sorriso Eu vi na face dela Turim, 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 turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Não sei porquê Não sei porquê Minhas pernas tremularam Quando eu não vi você Não sei porquê Não sei porquê Minhas pernas tremularam Quando eu não vi você Em cada balança Eu vi essas minhas Da cadeira De uma tal maneira Que eu não pude me conter Turim pra lhe dizer Turim pra lhe avisar Menina não balança A cadeira vai quebrar Turim, turim, turim Turim era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Turim era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim Turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim É, senhor É, senhor É, bonino Forró boa na latada É um samba de latada Deixa comigo Deixa comigo E na cadeira de balança Eu vi o rosto dela Que beleza de sorriso Eu vi na face dela Era de balança Eu vi o rosto dela Que beleza de sorriso Eu vi na face dela Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, 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 turim Turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Turim, turim, turim Era a cadeira de balança Que fazia assim Não sei porquê Não sei porquê Minhas pernas tremularam Quando vi você Não sei porquê Não sei porquê Minhas pernas tremularam Quando vi você Em cada balança Eu vi as perdinhas Da cadeira De uma tal maneira Que eu não pude me conter Turim pra lhe dizer Turim pra lhe avisar Menina, não balança A cadeira vai quebrar Turim, 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 turim era a cadeira de balança que fazia assim Turim, turim, turim era a cadeira de balança que fazia assim Mecha! Isso! Tu és mariposa em noite de cio Sai em plena noite, noite de frio Menina, quando eu pego na tua mão Me dá um comichão no meu coração Seus lábios vermelhos, da cor de menina Gatinha manhosa, linda menina O povo te olha e presta atenção Teu requebrado dentro do salão Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe, se remexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe, se remexe Só vendo como ela mexe Tu és mariposa em noite de cio Sai em plena noite, noite de frio Menina, quando eu pego na tua mão Me dá um comichão no meu coração Seus lábios vermelhos, da cor de menina Gatinha manhosa, linda menina O povo te olha e presta atenção Teu requebrado dentro do salão Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe, se remexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe E mexe, se remexe Só vendo como ela mexe Mas só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe, se remexe Só vendo como ela mexe Só vendo como ela mexe Se mexe, se eu mexe Só vendo como ela mexe Viva, Gonzagão! Vamos dançar, meu povo! Bom dia a vocês! Bom domingo pra todos! Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já voltou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Já voltou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E já contou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim E já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Faz-se um dia, mas vem outro Daí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Castiga-me! Passa a pé! Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim E já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim E já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Chegou com tantas horas Já chegou com tantas horas Bebeu água e foi embora Nem se despediu de mim Que assossega o coração Esse amor renascerá Faz-se um dia, mas vem outro Daí então, quando ele voltar Quebre o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Quebre o pote e a quartinha Bota o fogo na camarinha Que ele vai se declarar Viva São João! Viva Canto Segundo! 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 Viva! 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 Isso, 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 isso! Uh-ha! Viva! Compado, tá vendo que eu tô vendo? Compado e olha quando o murudo Tem mulher no salão de todo jeito Vamos reparte direito Uma pra mim, outra pra tu Compado, tá vendo que eu tô vendo? Cumpade, olha quanto murudu Tem mulher no salão de todo jeito Vamos repartir direito Uma pra mim, outra pra tu Cumpade, tu estará desconfiando Do cumpade, tu enterrâneo Fim do véio, januário Não mais cumpade, mas por baixo do lençóis Só tem até ver a nós Nas contas do seu rosário Cumpade, fique quieto, vá por mim Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Cumpade, fique quieto, vá por mim Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Uma pra mim, uma pra mim Uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu Outra pra mim, outra pra mim Uma pra mim, uma pra mim Uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu Outra pra mim, outra pra mim Chega! Você que tá em casa Nesse domingo Só curtindo cantos e contos Levanta e vamos dançar Cumpade, fica quieto, vá por mim Cumpade, fica quieto, vá por mim Cumpade, fica quieto, vá por mim Vamos lá que eu tô contando Cumpade, fica quieto, vá por mim Cumpade, fica quieto, vá por mim Vamos lá que eu tô contando Separando direitinho Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Uma pra mim, uma pra tu, outra pra mim Vai! E aí E aí Bora levantar para aí E aí Eita Domingo Gostoso De nada Viva a TV Correio Vai Isso Isso Você já ligou a TV Correio Ligue agora que ainda dá pra pegar um pouquinho Vem, simbora pra cá Vem, simbora pra cá Eu sonhei que tava em Moscou Bárbio Mas se até um frevo Naquele cai ou não cai Para se até um frevo Naquele vai ou não vai E aí Ó Foi Corce até o preto, aquele lugar é louco Entra, Cossaco, Cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora Entra, Cossaco, Cossaco, dança agora Na dança do Cossaco, não fica Cossaco fora E olha só, você aí está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia Deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações No sininho e fica em dia, fica por dentro De tudo que a gente promove em conteúdo Voltando à nossa cultura, à nossa música E à nossa terra, é claro, à nossa poesia Beijo, Cossaco, e um abraço pra terra Tchau, Cossaco, e um abraço pra terra